Oi pessoal, tudo bem? Vou explicar alguns detalhes bem importantes para quem vai trabalhar com o Octopus L, porque tem umas particularidades que nós fomos desenvolvendo aí ao longo desses anos, baseado em pesquisa, em experiência, mas vem cá que vocês vão entender. Vamos lá, primeiro, posicionamento vertical do bráquete, ele é bem diferente do que nós estávamos acostumados a fazer. Vocês podem perceber que o bráquete é colocado mais cervicalmente por várias razões, comparado ao que nós fazíamos antes, por algumas razões específicas. Essas razões são, primeiro, para você não ter tanto contato de dentes com os bráquetes, quando nós temos os bráquetes colocados um pouquinho mais incisais. Eu fui percebendo, com o longo dos anos, que é muito mais fácil você aplicar a biomecânica mais próximo da cervical, cervical, não tão cervicalmente, para que você não fique em cima da gengiva, existe um colar de mais ou menos meio milímetro entre a cervical do bráquete e a margem gengival do paciente, para ajustar aí a parte da higiene do paciente. Aqui, estou acabando de colocar o bráquete aqui. Então, o posicionamento dos bráquetes, padrão, é bem próximo da margem gengival. Bem próximo da margenzinha gengival. E tem uma particularidade do nosso bráquete aqui. Ele tem uma base com uma característica anatômica. Veja que tem uma pequena concavidade aqui, que está exatamente desenhada para alojar. Mostra aqui na tela, por favor. Para alojar, veja aqui, a porção cervical dos dentes polingual. A gente pensou nisso, ou seja, aqui nós temos aquela angulação da face lingual. Veja, muito semelhante a um bráquete que eu trabalhava antigamente. Então, tem essa angulação. Porém, quando a gente tem essa concavidade, a gente consegue chegar o bráquete bem próximo da superfície do dente do paciente, levando aí a um perfil bastante baixo. Pode voltar aqui para a gente mostrar. Então, o que acontece? Na verdade, nós queremos um perfil bem baixo, só que a gente também quer espaço para colocar ligaduras. No caso, esses bráquetes aqui ainda tem ligaduras, tá? Eles vão ser autoligados. Mas a gente tem aqui espaço suficiente para colocar as ligaduras. Não fica aquele bráquete estrangulando esse espaço, a ponto que você não conseguir colocar os seus elásticos, tá? Outra característica que nós estamos, vocês estão vendo, que a gente está trabalhando com arco de formato cogumelo, tá? Eu não gosto do straight wire aqui, principalmente, os bráquetes estão cervicais, como muito semelhantes ao straight wire, mas os bráquetes ficariam muito grandes se eu colocasse um arco sem dobra. Então, eu preconizo essa dobra de estucanina. Isso me faz com que o bráquete fique bastante pequeno, no sentido vestíbulo lingual, tá? Vamos ver agora só mais alguma coisinha a respeito dos setups, de como que a gente tem feito o estudo aqui. Esse é um caso que foi, subiu ao Exceed, né? A plataforma que a gente usa, no caso de apinhamento. E depois que eles fizeram o primeiro setup, veja bem que eles estão ainda sendo treinados por nós, por esse sistema que é relativamente novo para os técnicos lá da Rússia. Veja que os bráquetes, deixa eu fazer uma vista mais fácil, os bráquetes estão colocados na posição estándar, onde que a gente usava antigamente. Aí eu fui orientando o técnico, olha onde é que é a posição que a gente idealizou. Aqui, esse é o último setup e o que eu aprovei. Então, é esse que fica na cervical, com uma margem gengival liberada. E aqui você tem uma base pequena, ou seja, relativamente fácil para o paciente fazer a higienização. E o que é interessantíssimo também, quando a gente faz, um dos grandes problemas que a gente enfrentava com a técnica lingual é que nós tínhamos muito bráquetes soltos, porque nós colávamos os bráquetes muito perto da oclusal. E olha a distância que nós estamos deixando atualmente com essa nova prescrição. Então, a forma de colagem mudou completamente, veja que interessante também, apesar do bráquete ter um perfil bastante baixo e bem arredondado aqui, as aletas, os ganchos e tudo mais, ele deixa um espaço suficiente para a gente colocar ligaduras. Nessa hora, eu pensei bastante no ortodontista, porque os sistemas que eu estava acostumado a trabalhar antes, eles estrangulavam o espaço entre a aleta e a superfície do dente. A gente ia colocar uma ligadura, ficava ali vários minutos, e isso torna a técnica muito cansativa, o tempo de cadeira maior e tudo mais. Depois, mais pra frente, eu vou mostrar na clínica como que está funcionando, mas dá pra ter uma noção o quanto, por essas imagens, o quanto nós facilitamos aí a logística de colocação dos azedas ligaduras. Uma coisa mais que eu preciso lembrar aqui, é que muitas vezes, olha só que interessante, nós estamos conseguindo na cara inferior, veja só, na cara superior a gente tem uma diferença, em naut, importante, entre canino e pré-molar. Na cara inferior, essa diferença não é tão grande, e os arcos têm ficado straight wire. Então, não são todos os casos, mas tem ficado bastante interessante. E veja que coisa muito legal, que apesar deste caso estar inteiramente personalizado, isso talvez seja a parte mais importante do nosso projeto, que agora já está sendo colocado em prática, mas a parte mais importante é que aquele pé de compensatório, porque antes nós aceitávamos lá uma camada de resina grande e tudo mais, acabou. A gente não admite que o pé de compensatório seja grande, ou seja, os bráquetes estão praticamente justapostos. Caso nós não queiramos resina interposta entre a base do bráquet e o dente, a gente vai ter a opção do bráquet totalmente patotipado. Esse é o resumo do que nós estamos propondo para o Octopus L em lançamento Quadtech. Abraço!